Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim contar um trem pra vocês. Assim, quando começou a quarentena, né, eu tô em casa aí há uns 56, 57 dias, uns dois meses, né gente, vão dar uma... Ninguém tá 100% de boa na quarentena, não existe isso. Então assim, começou a estourar um monte de espinha na minha cara, meu cabelo, mulher, meu cabelo caía, que eu segurava ele assim no banheiro e eu falava, gente, vou ficar careca. Mandava mensagem pra minhas amigas, vou ficar careca, vou ficar careca. Falei, eu preciso arrumar um jeito disso. Por quê? Por quê, gente? Antes da quarentena, meus exames estavam todos ok, tá tudo ok, vitaminas, etc, tá tudo ok. Eu me alimento super bem, então assim, no meio da semana, no final da semana eu dou aquela... Mas eu não me considero que como muita porcaria, não. Eu... Porcaria, né gente, até pecado falar isso, mas... Eu não considero que eu como muitas coisas com valor nutricional... Ah, vamos falar do assunto do vídeo. E a minha alimentação tá boa, legumes, frutas, vitaminas, ferro, etc, tudo nos legumes, nas frutas, arroz, feijão, tudo, carne, tudo certo. E aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo, né? E eu fiquei um pouco preocupada. E aí a Larissa, uma inscrita muito querida, me mandou um Insta de uma marca chamada Carola Cosméticos, que eu comprei alguns produtos dela pra testar. Eu vou mostrar que eu tô usando mais pra frente, eu vou contando mais sobre esses produtos pra vocês. A princípio eu estou amando. Eu comecei, gente, com esse aqui, que eu pedi na farmácia, chegou no mesmo dia. Ou no dia seguinte? Foi no dia seguinte. Que foi esse aqui, ó, o da Vichy Dercos. Eu tinha uma amostrinha dele, eu usei. Lógico que com uma amostra você não sabe se você vai gostar ou não de um shampoo. Por quê? Porque é com o tempo, né? Um shampoo de tratamento. A Vichy faz shampoos de tratamento. Esse aqui é um shampoo para tratamento. Ele é energizante, shampoo energizante, antiqueda. Cabelos mais fortes e resistentes. E aí ele tem com aminexil e vitaminas PP, B5, B6. Então ele é um shampoo, ele é um dermocosmético. Ele não é um produto barato, tá? Principalmente esse aqui de 400ml eu consegui no site da Drogazil. Você lembra quanto pagou, amor? Foi uns 100 reais. No site estava mais barato que na loja em si. Porque o Gabriel passou, né? Ele voltou do trabalho, passou na loja. Ele falou, ó, no aplicativo está mais barato. A gente acabou comprando pelo aplicativo. E eu tenho gostado muito dele. A primeira coisa que eu olho num shampoo, gente, é se ele vai deixar meu cabelo oleoso. Porque o meu cabelo tem a raiz. Ah, antes de todos os vídeos. Eu não sei a cor do meu cabelo. É porque o meu cabelo é natural. Eu não faço... Eu faço chapinha, mas eu não faço progressiva. Faço chapinha quando quero também. E o que mais que vocês me perguntam? Eu vou lembrando e vou contando pra vocês. E aí, esse shampoo aqui, ele não deixou meu cabelo oleoso. Se bem que também eu lavo meu cabelo três vezes. Eu passo primeiro, cresce pelo. Depois eu passo o shampoo da Natura de oleosidade. E aí eu venho com o shampoo de fato. E aí, eu gostei muito. Eu achei que... Eu tô achando que tem me ajudado bastante. Vou mostrar aqui também uns, gente. Que tem ajudado muito na hidratação, no brilho, enfim. E esse shampoo aqui, eu super recomendo. Eu vi algumas pessoas me dizendo que Ai, não deu certo pra mim, etc. Primeira coisa sobre queda de cabelo, gente. Você tem que saber se suas vitaminas estão em dia. Porque se não tiver, aí pode ser que seja isso. Mas eu tô percebendo que não é questão de vitamina. Porque eu tô usando esses negócios e tá funcionando, entendeu? Aí vamos de Carola. Que a Lari me falou. Ela, gente, a marca é inteira, bonitinha, desse jeito. Esse shampoo chama Canela em Shampoo. Shampoo fortalecedor. Vai até escrito aqui. Olha, tem extrato de canela, juá e jaburandi. Ele é todo bonitinho, assim. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Pra vocês darem uma olhada. E os preços são ok, sabe? Eu acho que pela qualidade eles são bons. Esse aqui tem um cheiro de canela delicioso. Adoro. Então, o dia que eu uso esse, eu não uso esse. Eu vou revezando. Cada dia eu vou usando um. Tá? Esse aqui de canela delicioso. Delicioso mesmo, da Carola. Aí, comprei dois sprays dela. Que é pra isso. Queda de cabelo, enfim. O dia que eu uso um, eu não uso o outro. O primeiro é esse aqui. Os dois sprays, cada um é pra usar de uma forma. Eu vou explicar pra vocês. Esse daqui é café, café crescimento expresso. Spray de café raiz forte. Olha, tem extrato de café e folhas verdes. Deu uma agitadinha. Dá uma agitadinha, assim. E aqui é muito engraçado o jeito que ela escreve, ó. Carola, como uso? Após lavar os fios com canela e shampoo, borrifio spray, nananã. E é muito engraçado. Ela fala, ah, você tem que ter uma pausa pro café, pro seu cabelo. Enfim, é muito engraçado. Esse aqui, o que que eu faço? Eu tô no banho. Passei o shampoo. Eu divido o cabelo no meio, assim. Divido no meio. Aí eu vou borrifando na raiz. Borrifo aqui, 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 aqui. Vou borrifando aqui atrás tudo. Pego o borrifo na raiz. Borrifo na raiz. Dou aquela massageada. Massageio, 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 massageio. E vou fazer o resto das minhas coisas. Esfoliar a pele. Tudo que tem que fazer, né, gente? Esfoliar a pele. Passar o sabonete íntimo. Sabonete. E, enquanto eu uso esse na raiz, eu venho com esse aqui da Truss. Que olha onde tá já. Amo esse produto e não vou viver mais sem. Não vou viver. Esse aqui é o mais cheiroso, que é em parceria com o Erticovitch. Só que ele é edição limitada. O meu veio lá do site da Guia Unite, tá? Eles têm lá no site. Enfim. Amo esse produto. Amo, amo, amo. E aí eu passo esse na raiz e deixo esse nas pontas. Porque você faz o seguinte. Aí você pega nas pontas. Passa esse aqui. Passa esse aqui. Dá aquela mexidinha. E vai fazer o que você tem que fazer. Gente, é dupla de sucesso. Aí depois eu enxago. Beleza. Isso aqui salva, tá? Eu usava quando eu era loura e agora eu tô usando. É um produto que hidrata muito o cabelo. É um produto... A Truss é uma marca muito boa. É uma marca que tem um preço mais elevado, mas ela é uma marca muito boa. Ela é referência. Então esse aqui é de reconstrução e etc. E eu tenho gostado demais de usar no meu cabelo. E a minha mãe tem usado também no dela. Então eu faço isso o dia que eu uso o de café. Tá? Aí, gente, tem o chá geladinho da Carola. Que aqui tá escrito. Tônico, refrescante, capilar. Spray de crescimento e controle da oleosidade. Isso pra mim é sensacional. Aí tá escrito. Aqui tem limão, gengibre, hortelã e chá verde. Esse aqui como você usa. Lavou o cabelo, fez tudo que tinha que fazer. Na hora que vai sair do banho, você divide o cabelo daquela mesma forma que eu ensinei. Passa na raiz, esfrega. Isso aqui deixa a cuca gelada, que é uma coisa. Passa um vento, mas congela seu cérebro. É uma delícia. Você sente seu cabelo limpo, sabe? Olha, gente, pra mim não tem sensação melhor do que a sensação de um cabelo limpo, soltinho. Sabe que você faz assim, o cabelo tá soltinho? Não tem sensação melhor. Então, esse spray aqui é delicioso. Você passa, fica geladinho. Só que o problema é que às vezes cai aqui na testa, gela a testa toda. É o ó. Mas é uma delícia. Então, quando eu não uso de café, eu uso esse. Esse é sem enxágue. E não pesa nada disso. Nada disso. É um spray incrível. Incrível mesmo. Aí, gente, eu tenho mais três produtos aqui. Esses são mais pra brilho, hidratação e etc. Eu não sei o que tá acontecendo comigo nessa quarentena. Porque, assim, vocês me veem aí arrumada, maquiada, etc. Gente, só que não é assim todo dia, tá? Eu faço questão de mostrar isso nos stories. Se você não me segue no Instagram, meu Instagram está aqui embaixo. Ele já passou algumas vezes. Com certeza vai passar agora pra você. Me siga no Instagram, você vai ver. Tem dias bons, dias ruins, gente. Não tem como. Nossos nervos estão à flor da pele. A gente não sabe o que vai acontecer. Estamos no meio de uma crise sanitária. De uma crise econômica. De uma crise geral no mundo. Então, assim, não tem como. A gente fica realmente meio mal. Tem dia que a gente tá mal. Tem dia que a gente tá bem. E vida que segue. Não é mesmo? Então, eu não sei. Eu não tenho tido paciência pra usar máscara no meu cabelo. Pra hidratar. Então, eu tenho usado outros meios. Aí, você vai me perguntar. Lidia, mas o que tem a ver a crise com a máscara no cabelo? Não sei, gente. Eu sei que eu não tenho paciência pra esperar, sabe? Sair do banho. Esperar dar aquela relaxada. Eu não tenho essa paciência. E aí, gente. Veio o Night Spa. Que é outro produto que eu não vivo sem. Da Trust. Que é um produto basicamente assim. Vou lavar cabelo amanhã, por exemplo. Hoje à noite, eu passo daqui pra baixo no cabelo. Meu cabelo até que cresceu, hein, gente? Ó. Vocês lembram? Eu mesmo que corto meu cabelo em casa. Vocês lembram? Aqui, ó. Deu uma crescida boa. E uso ele. E no outro dia, eu lavo meu cabelo normalmente, fazendo todos os passos. Quando eu uso esse, eu não uso esse pra não pesar, tá? Então, eu vou dando umas medidas aí. Agora, isso aqui é incrível. Esse também veio do site lá da Guia Uniche. E assim, é um spray, um spray. É um produto maravilhoso pra você que, assim como eu, tá com muita preguiça de fazer hidratação de 30 minutos no cabelo. Eu durmo com isso aqui. Não suja nada, não mancha nada, não acontece nada, tá? No outro dia, você acorda, lava seu cabelo tranquilamente. Você vai estar com o cabelo hidratado. Aí, agora eu tenho dois produtos aqui maravilhosos pra mostrar pra vocês que são dois finalizadores, tá? Esse primeiro aqui, eu vi no canal da Nina Magrinho. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conhecerem o canal dela. Eu amo o canal da Nina. Amo, amo, amo. E ela mostrou o menorzinho. Ele tem o menorzinho, o médio e o grande. Eu peguei o médio. Por quê? Porque eu achei que o preço tava compensando. Então, como eu tenho usado ele. A Dani também, a Dani Cardoso me indicou. Também vou deixar o canal da Dani aqui embaixo pra vocês conhecerem. Ele é uma proteína. Aqui fala que é um creme de proteína. Você pode usar tanto como levin com o cabelo molhado, quanto com o cabelo seco. Eu tenho usado com o cabelo seco. Eu passo aqueles levinhos que eu já mostrei pra vocês. Se você tá chegando no meu canal agora, eu tenho vários vídeos falando de cabelo aí. Então, vocês podem dar uma olhada aí pra trás. Tem vários vídeos falando de cabelo e eu sempre vou falando e mostrando pra vocês, tá? Esse aqui é como se fosse um creminho, só que ele faz uma teia, sabe? É um negócio muito bom, gente. Tem um cheiro incrível. Ó, tá vendo? Isso aqui vai durar minha vida inteirinha. É um cheiro floral delicioso. Já fica aquelas, né? Que ele gosta de perfume. Então, assim, você pega um pouquinho, gente. Passa na mão e passa no cabelo. Ele controla o frizz. Você vai passando assim, ó. Ele controla o frizz. Fica incrível. Então, é um produto que se você tiver oportunidade de comprar... O meu eu comprei na época cosméticos. Ou foi beleza ou na web? Não lembro. Foi uma dessas duas. Então, assim, se você tiver oportunidade de comprar, é muito bacana e é um custo-benefício bom. Por quê? Porque ele é caro, mas ele dura muito. E a Nina tinha mostrado o pequenininho e ela falou que durou muito tempo. Eu falei, ah, não é possível. Jesus Cristo. Aí eu peguei o médio, mas eu vi que realmente ele dura bastante, tá? Então, é esse produto aqui. Ele é incrível. E outro que eu tô apaixonada é esse óleo da Vela. Oil Reflections. Que é esse aqui. Vocês podem ver que ele é um óleo bem... Ó. Ele é bem líquido. Então, ele não pesa no cabelo. Ele dá um brilho incrível. Eu, depois que eu tô com o cabelo seco, arrumado, não sei o quê, eu venho. Dou uma borrifada. Esquento na mão. E venho passando assim no cabelo, ó. Nas pontas. Aí eu faço assim pra dar no frizz, né? Pra dar um tapa no frizz, etc. Então, esse óleo aqui é incrível também. Também não é um produto barato. Mas é um produto com custo-benefício muito bom. Ele tem 100ml. Esse aqui eu também comprei. Foi na época. Não. Foi na Beleza na Web. Esse aqui eu comprei na Beleza na Web. Inclusive, Beleza na Web. Entregue meu blush. Que tem do... Vai fazer um mês que eu comprei um blush na Beleza na Web. Tive que pôr o reclame aqui. Porque não entrego o danado do blush. Cancelar o... Tudo é perfume pra mim, gente. Cancelar o meu pedido lá. Como se eu não tivesse pago boleto. Eu paguei boleto. Sim, vocês me devolvam o meu blush aí que eu comprei com vocês. Enfim. Comprei esse daqui. E é incrível pro cabelo. Dá um brilho muito legal. Então, essas são minhas diquinhas pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho